Quer fechar Ciências da Natureza no Enem e se dá bem em todas as suas provas da escola? Então eu tenho um curso certo para você! Estão abertas as inscrições para o Extensivo Enem 2, Biologia, Química e Física de forma aprofundada e didática. Começa dia 22 de abril e o nosso curso possui um plano de estudo de 23 semanas. Ah, se quiser baixar o plano de estudo de forma gratuita, basta entrar nesse site extensivo.biosplica.com.br. Está esperando o quê? Vem estudar no Biosplica!